Oi, meu nome é Alcool Gel. Muita gente me conhece como Alquinho, Álcool, Au Au. Tô bem popular agora, apesar de já estar no mercado há um bom tempo. Eu tentei emplacar na época da gripe suína, mas não rolou. Graças a Deus veio esse corona, né, pra... Deu aquele gás em mim, né? É o que eu precisava. E eu só tenho a agradecer, né? Eu sou puro, né? Eu sou o Alcool Gel raiz. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque tem muito Alcool Gel ceboso por aí, né? Que mela a mão toda, que... Não adianta nada, só acumula bactéria. Até porque eu acho muito fácil você fazer uma réplica vagabunda de mim. Mas eu não sou desses que botam gelatina e etc. Eu sou 70% Alcool 70, os meus outros 30% eu não revelo por questões de afinidade. E eu também acho que é importante ter um mistério. Eu acho que o mistério torna o produto mais atrativo. Então realmente eu não vou dizer do que é feito meus outros 30%. Algo que tem me preocupado bastante é a tal da criação, né, da vacina pro Covid. Que me abala, assim, bastante. Eu meio que perco o chão, sabe? Então assim, pro bem da minha saúde mental, eu prefiro que não criem essa vacina. Porque senão eu teria que voltar pra prateleira, ia ficar estocado. Gastar com terapeuta, psicólogo. E eu não quero isso agora pra mim. Eu acho que se criarem essa tal vacina, eu vou ser cancelado. Ainda mais nos dias de hoje, é muito fácil você ser cancelado por um simples deslize. Por isso faz questão de deslizar bem, ter uma boa textura, secar rápido. Mas isso sou eu falando também, tô falando por mim. Eu tenho esse prazer em ser usado, sabe? Eu gosto de ser jorrado na mão. Gosto de ser espalhado em movimentos circulares, às vezes bruto. Mas eu curto essa coisa meio sadomasoquista. Mas isso sou eu e meus devaneios aqui. Algo que tem me surpreendido, assim, muito positivamente é a forma com que as pessoas estão me colocando na entrada dos estabelecimentos. Eu tô achando fantástico. E eu adoro, eu fico doido quando você aperta aquele pedal. Tipo, acelerador de carro e eu saio em cima, na mãozinha. Nossa, fico doido. Assim, tem lugares que me economizam, né? Que solta só um peidinho, que não dá pra palma da mão inteira. Mas eu, isso sou eu. Gosto realmente de sair pra lambuzar, sabe? Não, porque se não for pra abusar de mim, nem me tira do pote. Me deixa lá quietinho. Cara, vai me economizar em plena pandemia? Olha o vírus, hein? Cuidado! Cuidado com o vírus! O vírus tá aí, hein? Olha o vírus! Bom, no mais, eu não posso reclamar. Eu acho que eu tô vivendo, tipo, o auge da minha carreira, sabe? Tô no topo. Estou sendo produzido em massa. Todo mundo falando de mim. Uma coisa muito engraçada é que eu vejo muita gente querendo lambuzar as pessoas de mim e tacar fogo, só pra ver o que acontece. Aí eu achei isso fofo. Mas é detalhe. Coisa corriqueira. Tô pensando, sim, em me candidatar nas próximas eleições. Eu seria, né, o primeiro álcool gel a ser presidente do país. Mas isso é uma coisa mais pra frente. Agora, realmente, eu tô focado em não acabar com essa pandemia, pra não parar de ser usado, né? Até porque eu tô gostando dessa troca, desse convívio nosso, sabe? De repente, eu posso deixar a pandemia aí mais uns 100 anos, né? Aí, 2.120. Eu dou início ao processo de aposentadoria. Mas isso vamos deixar lá pra frente, né? Agora eu quero realmente estar com vocês. Muito obrigado. Tô feliz demais em estar com vocês o tempo todo. Beijo grande. De covid-se. Me usem.